Música Salve, meus lindos! Tudo bem com vocês, amores? No vídeo de hoje eu trouxe uma make super especial, que é a primeira make especial para a final de ano A primeira make do canal especial para a fim de ano, né? Eu trouxe uma opção super neutra, bem marcada, com dourado, marronzinho, um cílios postiço bem poderoso E essa opção de maquiagem é para makes de final de ano em geral Aquela make para o trabalho, sabe? Festa de final de ano para o trabalho Final de ano é aquilo, tem muita festa para ir Então eu trouxe aquela opção bem coringa para vocês se jogarem aí nas festas de final de ano agora Produtinhos super baratinhos, usei bastante produto Eu espero muito que vocês gostem, aproveitem aí o tutorial e as dicas para fazer a pele e os olhos com produtos super baratinhos, tá? E também eu queria agradecer, gente, essa semana o canal fez 8 mil divas no canal Eu fiquei muito, muito, muito feliz e super agradecida E queria agradecer, além de vocês sempre, que me ajudam a compartilhar o vídeo Que comentam, que estão sempre por aqui, sempre me dando sugestões Sempre me motivando mais e mais a gravar Como eu sempre falo, isso é muito importante para mim Eu queria muito agradecer alguém especial, a Nara Nara que fez essa introdução que vocês viram agora do vídeo Fez tudo, a nova capa da fanpage do canal Como tudo, deu cara nova para o nosso canal Eu fiquei super feliz dela ter dedicado esse tempo para mim, para o canal, para vocês Eu fiquei super emocionada, já agradeci muito ela A gente já conversou várias, várias vezes Eu fiquei muito, muito feliz Eu achei maravilhoso, Nara, muito obrigada Eu fico muito feliz por isso Espero que Deus te abençoe muito E que eu não tenha como retribuir isso para você Como eu disse para vocês também já nas mensagens Que eu fiquei muito, muito agradecida e muito feliz Eu quero também te parabenizar agora que você se formou também Que você é uma publicitária Por isso que você fez esse trabalho maravilhoso E você é muito talentosa Então eu quero muito agradecer E não só em meu nome, em nome de todas as divas também Então eu espero muito que você goste E que vocês todas as divas gostem Muito obrigada pelas 8 mil divas do canal Que eu estou muito feliz E vamos lá começar Bom, divas, vamos lá começar Eu vou aplicar um fixador de sombras Esse aqui é o da TACTA Da TACTA Da TACTA em toda a própria memóvel Levando em direção a sobrancelha E aqui abaixo dos meus cílios inferiores também Vou espalhar com os dedos Para ter certeza que essa sombra vai ficar aí A minha festa toda E hoje a maioria dos produtos usados São super baratinhos Vocês pedem muito para eu usar E eu usei a maioria dos produtos hoje da Vult E eu vou começar falando para vocês também Já o que eu usei na minha pele Eu usei meu Face Balm da E.S. Cosmetics Que eu amo A base que eu usei foi a da Vult A minha cor é a marrom 2 Que eu falei para vocês que fica um pouquinho mais escuro na minha pele Mas eu misturo com um tonzinho mais claro E fica perfeito Contorno eu usei o meu 02 da Vult também Que é o bronze solei Contornei as laterais do meu rosto Só estou de contorno por enquanto E vou finalizar minha pele com vocês Depois que a gente terminar os olhos, tá? Hoje eu vou usar essa Maria das Sombras também Dessa palhetinha aqui A Mystery da Vult Vou começar aplicando esse marromzinho quente aqui no meu côncavo Esse marrom lindo Com o pincelzinho número 15 da Vult também Gente, por uma coincidência Quando eu fui vendo estava tudo da Vult Aí eu falei As divas vão adorar E vou começar aplicando no meu cantinho externo Levando para o meu côncavo Mas somente aqui no cantinho externo Não vou levar para o começo dos olhos, não E feito isso Depois que eu comecei a esfumar Eu vou começar a trazer bem de leve Para o meu cantinho interno Morrendo essa sombra na minha pálpebra E ó Esfumo bastante Ela tem um tom bem marromzinho Bem vivo, ó Bem lindo E eu vou esfumando Até ajudar esse pincelzinho aqui De sardinhas naturais Mais fofinho Vai deixando ela com acabamento mais leve E concentro bem essa sombrinha marrom Aqui no meu cantinho externo E vou morrendo com ela também Puxando em direção A minha pálpebra Vocês viram que eu não trouxe até o meu cantinho interno Só fico aqui no meu cantinho externo Até a metade quase da minha pálpebra Agora eu vou vir com uma sombrinha Begezinha Bem opaca Essa aqui é da minha paletinha da Lusiense Bem antiga mesmo Essa paleta minha E eu vou pegar essa sombrinha bege Com um pincelzinho de sardinhas naturais também E vou iluminar minha sobrancelha com ela Vou fazer aqui no meu cantinho interno também Para fazer de base Para a próxima sombra Volto com o pincel mais foco Como sempre Para tirar as marcações Deste Dessa sombra iluminadora Agora com o pincelzinho W905 da Macrylan Esse bem pontudinho aqui Eu vou pegar essa sombrinha mais roxinha da paleta Mais roxinha não A roxinha da paleta E vou aplicar logo depois Do meu marrom Vai ser como se fosse Uma sombrinha de transição E vai me ajudar a esfumar Esse marrom aqui Aplico e esfumo no meu côncavo Não vou subir E também não vou levar até o meu cantinho interno Esse roxinho faz toda a diferença Eu vou pegar um pincelzinho chanfrado também E vou marcar que rende a raiz dos meus cílios inferiores Aonde a gente aplicou o fixador E vou levar quase até o meu cantinho da lágrima Em seguida com a ajuda do pincel lápis Eu vou esfumar também Com a sombrinha roxa Me ajudando a fazer um degradê de sombras aqui Bem abaixo desse marrom Agora vou pegar mais um pouquinho do meu fixador de sombras E vou depositar bem aqui no meu cantinho interno Levando pro meu côncavo Só pra deixar mais molhadinho Pra próxima sombrinha dourada Esse douradinho lindo que a gente vai aplicar aqui E hoje eu vou usar esse dourado lindo Da sombrinha da Sephora, a Glamoura Infine Vou usar esse dourado maravilhoso aqui Bem pigmentado Pode ser qualquer dourado que você tiver Ou um pigmento Só como essa é bem pigmentada Eu vou usar ele só Vou pegar com seus vinte sardinhas naturais Esse aqui é o W105 da Macrylan E vou depositar bem aonde a gente aplicou O fixador de sombras de novo Bem no meu cantinho interno Encontrando com a sombrinha roxa E olha que efeito lindo, lindo que dá Essa sombra Ela é super pigmentada Vou fazer esse movimentozinho de zigue-zague Pra encontrar com a sombrinha roxa E não ficar nenhuma marcação Eu volto com o W905 E dou uma esfumadinha Pra também tirar as marcações E olha que lindo que fica O efeito que dá Eu amei essa make Vou usar muito Vou pegar um pincelzinho lápis também E essa sombrinha mais amarelada Também com fundinho douradinho E vou iluminar meu cantinho interno com ela Que deixou um efeito muito lindo Eu adorei Vou colocar aqui no meu cantinho da lágrima E levar em direção A minha sobrancelha Ela some e fica uns brilhozinhos lindos Já vou encontrar aqui Com uma esfumada aqui embaixo Vou aplicar um lápis preto Na minha linha d'água Esse aqui é o Fine Point da Avon Pra ajudar a fechar mais meu olhar Dramatizar mais a make com esse lápis E com o auxílio de uma canetinha delineadora Nós vamos fazer o nosso delineado hoje Essa aqui é a Master Precise da Maybelline Que eu tô adorando E eu vou fazer o meu delineado hoje com ela Um delineado bem fininho De gatinho Pra deixar isso olhar mais feminino Fiz meu gatinho Vou aplicar a corretiva aqui Dar uma retocadinha E vou dar um acabamento aqui No meu cantinho externo Abaixo do gatinho Pra deixar isso olhar bem definido Com um pincelzinho W100I5 da Macrylan Eu vou puxar aqui bem rente Olha o delineado Pra deixar bem perfeitinho Aqui esse cantinho externo Isso faz total diferença No acabamento da make Como aqui desse outro lado Vou espalhar meu corretivo Com os dedos mesmo E depois dessa make toda retocada Eu vou aplicar os meus cílios postiços Os cílios que eu escolhi hoje Foi o do Guilherme Batiste O Long Eyes Eu amei esse cílio Gente Eles são bem alongadinhos Super cheinho nas pontinhas Olha Muito curvadinhos Eu amei o efeito que eles deram Vou aplicar minha máscara Enquanto a colinha vai secando Essa aqui é a da Dyliss Efeito boneca Só pra servir de caminha Para os meus cílios Como eu sempre digo Vou colar o tal dos cílios E volto pra finalizar a make Com vocês Bom amores Voltei com meus cílios colados Eu vou terminar de finalizar Minha pele com vocês Eu apliquei meu corretivo já E o pozinho que eu usei Também foi o da Vult Na cor 04 Abre aqui em todas as áreas Que eu iluminei Vou retocar aqui com o corretivo Iluminador eu vou usar Esse aqui da palhetinha Da Sephora 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 Depende aí da maneira Como vocês gostam de dizer Eu vou aplicar com o pincelzinho B122 da Macrylan E o blush eu vou usar O da Eudora O rosa sublime O rosinha bem feminino Delicado Discreto Pegando as maçãzinhas Lindo esse blush E o batom Eu escolhi o Colan Marsala Que é um tom muito Muito lindo Mais avermelhado Tem pessoas que consideram nude Mas Ele é lindo Isso é o que importa É um tom mais fechado Escuro Porém super neutro Que eu amo E é isso meninas O resultado final da maquiagem Ficou assim Vou aproximar um pouquinho A luz pra vocês verem O resultado final Bem de pertinho Eu espero muito Que vocês tenham aproveitado Essa maquiagem Como eu disse pra vocês Eu tô muito Muito, muito, muito feliz Devido Aos 8 mil As 8 mil divas Que estão acompanhando Nosso canal agora E eu quero muito agradecer E espero que vocês aproveitem Essa maquiagem Nas festas agora De final de ano Que tem muitas E eu vou trazer Outras opções Tá? Aguardem Se você quiser falar comigo É só me acompanhar Nas redes sociais Que é facebook.com Barra uma diva blog E no instagram Arroba manda Underline Esse carneiro Que lá eu tô sempre falando Com vocês Vocês sabem disso E a gente comemora A cada nova diva Tá bom, amores? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Aproveitem bastante aí Nas festas E fiquem divas E fiquem divas